Saudade Não vai morar tão distante Fica sofrendo bastante Alguém que você adora Estou vendo os meus pais Somente em pensamento Bom se estivesse comigo Agora nesse momento Queria beijar seu rosto Fazer carinhos bem lento E chorava de alegria A Deus eu agradecia De acabar meu sofrimento Em cada um ser humano Há sempre uma mudança E os dias vai e vem A ida de mais avança Encontrar os nossos pais É a nossa esperança Ó Jesus de Nazaré Quem que um dia não quer A voltar a ser criança Um dia eu resolvi Rever a antiga morada Quando cheguei no local Não existia mais nada Somente uns pés de café O resto era a invernada Onde plantava feijão Virou tudo em colunião Voltei triste pela estrada Que toda tua vida Obrigado.